O blog Álvaro Neves está aqui com o deputado Silas Bento, deputado do Ilha Bento, chegando para a diplomação do prefeito. E aí, qual é a perspectiva desse governo? Nós estamos esperançosos e na certeza que o doutor Adriano vai tomar posse, vai fazer uma grande administração, já que está demonstrando ser uma pessoa que está inovando a política cabufrense. Inovando a política cabufrense. E em relação ao secretariado dele, com nomes novos, pessoas técnicas, é isso? Essa é a concepção do senhor também? Com certeza. Eu acho que, na medida que ele tem o entendimento de que um grupo novo, um grupo técnico novo, vai transformar Cabufrio, o que nós queremos é que transforme Cabufrio. Não é a certeza que vai dar certo, mas a certeza que ele está tentando modificar. a política, a administração, inovar. A gente tem um pouco de preocupação no sucesso, mas a gente acredita que o objetivo dele é ter sucesso. Deputado, muito obrigado. O blog Álvaro Neves lhe agradece. É, um abraço.